Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardado e que deixei de lado aquele amor Meu coração pois já te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei Igual a você eu sei que não tem, de zero a dez te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem, de zero a dez te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Os seus carinhos eram verdadeiros, eram um pouco fáceis, me fascinou E até hoje ainda sinto saudade daquele olhar do seu amor Ainda me lembro daquele sorriso que era tão bonito e se acabou E até hoje eu sei que não tem, de zero a dez te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem, de zero a dez te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem, de zero a dez te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem, de zero a dez te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia eu sei que não tem, de zero a dez te dou nota a cem